Agora que chegamos no passo 3, nas etapas de formatação, é preciso ter alguns cautelos, alguns cuidados na hora de fazer a configuração do pendrive para que ele possa inicializar no sistema. Então, vou mostrar para você a base, porque Maria é muito de computador. Então, normalmente, as teclas que funcionam, o menu de boot, é uma configuração que quando você aperta a tecla que eu vou te dizer, ela te leva direto para escolher qual o dispositivo que você quer inicializar primeiro, que nessa questão é o pendrive. Se não funcionar, você vai ter que entrar no BIOS, o seu setup, o BIOS é um programinha que gerencia muitas funcionalidades da máquina, e lá você vai ter que definir qual é o primeiro dispositivo que vai inicializar. Eu vou mostrar algumas imagens e fazer algumas ilustrações para que você possa entender qual é a configuração que você deve fazer. Muitas vezes, ao inicializar o computador, você tem que apertar a tecla F8 do seu teclado, porque normalmente é a tecla padrão para ir direto para o menu de boot. Mas muitas vezes pode ser F8, F11 ou também F12, que é essa tela que você deve estar vendo agora na tela, em que ele mostra quais são os dispositivos que você quer inicializar. Na imagem já está marcado USB, em alguns casos aparece USB, em alguns casos aparece o nome do seu pendrive, e em outros casos aparece, em inglês, como dispositivo removível. Também tem essa outra imagem, em que logo abaixo onde está marcado em vermelho, ele está dizendo First Boot Device, quer dizer, qual o primeiro dispositivo que tem que ser inicializado. Aqui nesse exemplo, para esse exemplo, ele está flop, que seria um disquete, mas a gente escolhe, quando você aperta Enter, tem que aparecer a opção do pendrive, que seria USB, aparece USB, com dispositivo em inglês, dispositivo removível, e deve aparecer também o nome do seu pendrive, então varia muito de placa-mãe. Aqui eu estou mostrando para você um simulador de placa-mãe, de BIOS. Aqui é um exemplo, que normalmente as placas-mãe, elas vêm no formato inglês. Então, aquele, esse Main, Advanced, que é avançado. Note que ele tem algumas opções, eu vou passando aqui para você ver rapidamente, porque são telas parecidas, pode mudar o fundo, a cor de fundo, e algumas informações. Muitas vezes pode estar nessa ordem que eu estou mostrando para você, como não. O campo específico que a gente deve se atentar é esse que tem o nome Boot, onde você vai escolher, estou movimentando aqui, qual é o dispositivo que eu quero inicializar primeiro. E aqui ele está dizendo, nesse exemplo, que é o HD, a primeira opção, e não é essa opção que eu quero. Tenho que escolher, eu tenho que escolher qual é. Nesse caso, eu uso o que o próprio sistema diz. Então, eu vou mover para esse exemplo aqui, que eu estou usando um simulador, ele não vai permitir a mudança, mas também pode aparecer USB HDD, essa também é a opção. Eu teclaria, ou mais ou menos, normalmente é mais e menos que move a posição das opções, ou então F5, F6, vai aparecer a legenda como aparece na tela aqui. A legenda vai dizer o que você precisa teclar para que possa ser feita a alteração. definiu que o HD, o USB HDD, ou o pendrive, o USB, ou o próprio nome do seu pendrive, for definido como o primeiro a ser inicializado, você pode vir aqui na opção de sair e escolher a opção salvar alterações e sair. São palavras em inglês, mas esse nome quer dizer salvar alterações e sair. Feito isso, o sistema vai alterar, gravar o que você fez e reiniciar. Quando reiniciar, ele já vai inicializar o pendrive que está o arquivo do Windows para a gente instalar. Olha, eu vou apertar uma tecla para que ele possa carregar, ele vai trazer as informações que são pertinentes do sistema de formatação. Tem que esperar, aguardar todo esse processo. Para esse exemplo aqui, eu estou usando o Windows 7. Aqui eu estou na primeira parte, que é para dizer que idioma e que teclado eu vou usar. A única alteração que eu vou fazer aqui é trocar o teclado para ABNT2. Clico em avançar. Clico em instalar agora. Aguardo carregar. Aqui eu vou aceitar os termos. Clicar em avançar. Sempre a formatação é nessa opção chamada personalizada, avançada. Aqui vai ter as unidades, as partições que nós escolhemos. Se você acompanhou todo o processo, eu disse que o backup na máquina, na própria máquina, criaria um novo disco aqui, exatamente esse aqui. Novo volume. Que é para salvar os arquivos sem precisar afetar os seus dados, só o formato do sistema. Nesse caso, eu vou escolher esse é o sistema. E essa aqui é uma parte que o próprio sistema, o próprio Windows, ele reserva para as suas configurações. Então, o que precisa ser feito? Apagar essas duas opções. Eu seleciono e clico em opção de unidade. Seleciono em excluir. Vai fazer a exclusão. Então, se eu tenho certeza, eu digo que é ok. E a partição 2, que agora se transformou em partição 1. Eu clico aqui em excluir e ok. Pronto. Esse de baixo não altera. Lembra que é o backup dos seus arquivos. Não mexo. Apenas seleciono esse aqui, que está com 25, que é o espaço em disco. E clico no botão avançar. Feito isso, ele vai começar a etapa de instalação. Que você não precisa fazer nenhuma alteração, nenhuma modificação. Apenas um detalhe, que quando ele reiniciar, vai aparecer aquela tela. Para iniciar o sistema, para iniciar as configurações do pendrive. Lembra que a gente definiu como primeira coisa. Ele expressiona em alguma tecla. Então, somente a única coisa que você tem que fazer é isso. Não teclar, não apertar nenhuma tecla, depois que ele reiniciar aqui. Aguardar ele reiniciar e fazer todo o processo automático. Você só vai mexer agora, quando chegar na tela, de colocar o usuário e senha, as demais configurações. Eu vou aguardar fazer esse processo. Volto já aqui para mostrar para você. Olha só, está aparecendo aí, como eu te falei. Não aperta nada, certo? Deixa ele fazer a inicialização normal. Normal. Voltando aqui, está quase concluindo as instalações necessárias. Então, até então, não mexe. Deixa ele rodar automaticamente e progressivamente. De volta aqui, olha só. Chegou a etapa de cadastrar o nome. Você vai cadastrar seu nome. Estou cadastrando aqui. E você pode mudar o nome do PC, caso queira. Vou deixar como está. Clica avançar aqui na senha. Você pode cadastrar. É até interessante. Ele diz que é recomendado. Mas, nesse primeiro momento, eu não preciso cadastrar. Eu posso fazer isso mais tarde. Então, clica em avançar. Se você já estiver com a chave do Windows 7 aí, você já insere aqui. Caso não, você faz também mais tarde. Caso queira fazer a ativação através da chave, você pode desmarcar essa opção e simplesmente ignorar. Essa opção eu marco a primeira. A horária de Brasília vai sempre determinar. Clica em avançar. Se você está configurando o seu computador de casa, então a rede doméstica. Essa tela só aparece quando ele já identifica a rede. Se ele não identificar a rede, ou seja, se não estiver pegando a internet, ele não vai aparecer essa tela. Para mim, apareceu. Eu já vou marcar a rede doméstica. Pronto. Eu defini. Defini, avancei. Agora ele está preparando a área de trabalho. E pronto. O Windows está instalado. Nesse caso aqui, eu usei o Windows 7. Mas no Windows 10, a tela é praticamente idêntica. Muda só a questão do layout, mas a intenção, o objetivo, a base é a mesma que eu te mostrei nessa videoaula. Então é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativando o sino, para receber todo o conteúdo assim que sempre for postado. E também compartilhe com aquele que você acredita que precisa saber dessas dicas. Agora, se você tem dúvidas ou também agradecimentos, deixe o seu comentário que eu terei o prazer em responder você. E deve aparecer agora para a sua sugestão outros vídeos do canal. A gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho